E assumidamente, ano tão carente, sem pensar na gente, foi em consequência, me traiu, fugiu. Alguém te viu, beijando uma boca indecente, naquela que esnovava o amor da gente, e para aliviar a minha dor, vê se me faz esse favor. E deixa eu ser seu boy, coroador só mais uma vez, deixa eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E deixa eu ser seu boy, coroador só mais uma vez, deixa eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E assumidamente, ano tão carente, sem pensar na gente, foi inconsequente, E aí fugiu, alguém te viu, beijando uma boca indecente, naquela que esnovava o amor da gente, e para aliviar a minha dor, vê se me faz esse favor. E deixa eu ser seu boy, coroador só mais uma vez, deixa eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E deixa eu ser seu boy, coroador só mais uma vez, deixa eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E tem mais um repertório novo, vai! Tava todo mundo duvidando do nosso amor, e olha só a paz em que chegou, trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador, isso que é amor. Temos diferenças sociais, e mesmo assim, fazemos inveja, muito casais. Os vizinhos tão reclamando de nós, do barulho que a cama velha faz, é melhor isso acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Os vizinhos tão reclamando de nós, o barulho que a cama velha faz, é melhor isso acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Tava todo mundo duvidando do nosso amor, mas olha só a onda a gente chegou, trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador, isso que é amor. Temos diferenças sociais, e mesmo assim, fazemos inveja, muito casais. Os vizinhos tão reclamando de nós, do barulho que a cama velha faz, é melhor isso acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Os vizinhos tão reclamando de nós, do barulho que a cama velha faz, é melhor isso acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Alô Júnior, a clavação tamo junto, meu filho, é nóis. É perto do novo, menino, que o César Jesus é novo e vão, tem melhor e pior, apenas diferente, meu filho. Eu sou a vente como o sol, meu avanço quente é meu de sol. Música 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 Rondo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela. Ela é da zona sul, loirinha do olho azul, mas o impasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquim, bastei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou pavela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha do olho azul, e o impasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquim, bastei a chave do meu coração Oh lasqueira menino! Ei! Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Controle para a show, 9298, 3600 Leva esse show pra sua cidade, menino! E tem mais um, oh menino! E César Jesus Teclovi vão par! Tudo que eu queria agora era o teu abraço Te deitar no colo, me prender ao laço Me ver na saudade, fico aqui sozinho, te esperando Tudo que eu queria agora era provar teus beijos Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro que eu não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se em casa com o meu Na sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem o que ver de mais Não vou deixar você morando aí sozinha Cuida, menino! Alô, Valinhos! Vem que o que vai se enrolar da NOSPA! Tu, uma cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste e só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, um lambrito sorriso O teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo se amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço e casco ao meu Na sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem o que ver de mais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço e casco ao meu Na sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem o que ver de mais Não vou deixar você morando aí sozinha Cuida, menino Divulga Meu amor, vamos conversar Quantas vezes já conversamos e não doem nada Isso é normal entre um casal Não adianta, estou indo embora Eita, menino Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida O que bebe de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que está tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Pior coisa quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe E César, Susté, Clóvis, Vão, Vá Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Pior coisa quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Alô, BR Produção Somos juntos, parceiro É nóis Césinho dos teclados Música Eita, bimita, mas perdida E que fim de rapariga do dia dos pais Alô, as frutas de escada Que a doação tão nos juntos, rapaz Quando eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, porque ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou eu escolher a lua baquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Segura, menino! E César, assista, clavivão! Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Hoje eu bebo apaixonado, depois ela Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Segura, menino! Segura, menino! As brudas de escravo São enchendo e derramando Rapaz, bispo, mas não se enrolar Vamos junto! E tem mais uma! Alô, Paulo, 7, CD Se eu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nova Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque o seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele vai no meu lugar, mas nunca mais eu Porque o seu coração é meu Cuida, menino! Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas você que quer conversar Se quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abastando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda tua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Porque o seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Porque o seu coração é meu Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma festinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Mas papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Ela manda em você É, ela manda em você É, ela manda em você Vila educada tem que obedecer Vila educada tem que obedecer Veja como o mundo é pequeno Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Quem será, hein? Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma festinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Mas papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Ela manda em você É, ela manda em você É, ela manda em você Vila educada tem que obedecer Ela manda em você É, ela manda em você É, ela manda em você Vila educada tem que obedecer E essa lá do fundo do baú, menino Terceira o tempo do risca-faca, do lua-nua Do pagador no fabão Ô, saudade, rapaz Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou Não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar E agora sai na boa E vamos ser amigo outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigo outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Oh, saudade, rapaz Pra que fingir que estamos bem Melhor separar Melhor separar Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém E deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Melhor separar E agora sai na boa E vamos ser amigo outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigo outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigo outra vez Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Ei, tranquilo Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito